Pega ferro e faz a madura. É, a gente... Os melhores, quer dizer, piores momentos das lives Brush Rush que aconteceram na outra plataforma. Ah, a música imitando aí, tá rindo de mim? É, ô, louco. Funcionou até com Edblock. Caramba. E aí, quando que vai ver o negócio dos vips? O que que é isso? Vamos fazer um nariz nela. Imagens que nunca sairão de seu cérebro. Isso aqui é perturbador, gente. Eu peço desculpas. Vamos... Tirar isso logo daqui. Tenho vontade de fazer todos eles em pé juntos, né? Tipo... São os novos Vingadores aqui. Esse aqui é o Hulk. O Dolinho enorme e verde, cara. O Miranha é o Miranha mesmo. A Viúva, talvez. A Viúva. O Capitão e o Tony ficam com esses dois aqui. Alguma coisa assim. Nossa, como é gostoso fazer uma live que fica caindo o tempo inteiro. É quase como se eu tivesse um relacionamento com o Neymar. Quando você olha, já tá no chão. Então é... É isso aqui, ó. Você sabe que o cara é foda quando ele tá torto. O cara tá assim, ó. Begata. O tigre na embalagem do sucrilho. A gente viu o personagem antropomórfico humano o tempo todo. O tempo todo. Nunca foi estranho. Nunca foi esquisito. Nunca foi tabu. Aí vem os fãs do Sonic. Desenhando o Sonic com uma rolona desse tamanho. Aí todo mundo ficou assustado. Por quê? Foda o Sonic? Culpa de quem? É isso aí. Eu assisto anime. Eu sou otaku. Eu jogo jogos. Eu sou gamer. Eu desenho a Lola Bunny. Eu sou furry. Na sua descida... Na sua descida. Ele nasceu naquele instante. Aquele creeper tinha um segundo de vinda ao menos. Quando ele cai no chão, ele me vê. A tristeza dele é a minha alegria. E a alegria dele é a minha tristeza. Ele se explode. E ambas nossas vidas acabam naquele momento. Eu preciso dizer que foi poético ao mesmo tempo. A situação foi... Foi linda. Infelizmente. Foi muito traumatizante. FURRY. Esse negócio que... Antigamente chamava... Coisas óbvias que sempre existiram. E agora é tipo... Você desenha... Um perna longa. Você deve ser um... Um pervertido. Eu nunca fiz sexo... Eu nunca fiz sexo... Eu nunca fiz sexo... FURRY. FURRY. Gente. Vocês conseguem me dizer o número de espectadores? De novo. O meu... O meu acesso aqui. Me diz que não tem ninguém. Mas é o mesmo fato. Eu tô vendo muita gente aqui. Então... Zero. Tá zero pra mim. É então. Tá zero pra todo mundo então. É porque eu tô... Tem alguém aí? Não! 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 É gente. Vocês não existem. Eu não existo. Tudo isso é uma grande mentira. Mano. É muito. Toca o pariu. É Divo. Obrigado pelo sub. A gente falou que tá todo mundo ali. Tá todo mundo ali. Pelo quarta-feb Tä'. Os caras tão achando que é domingo! eu seria uma pessoa muito melhor com bigode, cara isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça um dia eu vou usar esse dinheiro de curso que eu fiz que vocês compraram, pra fazer um transplante capilar no meu bigode e esse vai ser o cúmulo da minha vida privilegiada que eu levo hoje onde eu vou pra lá nossa, onde eu estava e onde eu estou eu gastei dinheiro pra comprar o bigode não é mesmo? vou falar, uau um bigode, mas pense bem um bigode, um bigode que venha daqui de cima assim ó, ó, assim ó sabe, robô, nossa senhora porque o branco branco, 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 branco full é o branco mais branco que você vai conseguir não tem nenhum branco mais branco do que aquele branco alguém tira o print, rápido me desculpem, mas é realmente eu já brinquei muito com corpos masculinos e agora eu quero brincar com corpos femininos é o branco, 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 branco retinutriantes não vou dar pra trás é essa aí, isso aí é uma música boa eu já brinquei muito com corpos femininos eu já brinquei muito com corpos femininos